Bora! Cara, tem tempo demais que eu não jogo de Jace, então não me diga as mentirinhas, dói demais. Eu já sei que estou sozinho sem meus pais. Eles foram pra bem longe, esquecendo que eu nasci, e deixaram bem sozinho por aqui, tá? Vai ficar aqui, ó, escondido pra dar o first attack, né? Porque nós quer como. Nós gosta de... Puxa, vai trocar comigo? Porque eu tenho 12 skills no início, hein? Flecha! Ou flechas! E trocar comigo não existe não, amigão, tá doidão? Tá doidão que quer trocar com... Com Jace no início, amigo? Quantas skills você tem? Deve estar se achando, hein? A última bolacha do pacote mesmo. Pra querer trocar comigo no início. Não me diga... Toma! Toma! Se tivesse com ela, já estava morto. Eu morto? Nunca! Corre, 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 corre. E a live de Vavá, Zé? Quanto vai ser? Será que eu puxo a live de Vavá aí? Vou mostrar pra vocês como é que meu pistolão tá. Tem tempo que eu não uso meu pistolão, hein? Tem tempo. O pistolão tá bem aposentado. Puxa esse cara! Pular pra cima de mim não, meu irmão. Olha! Eu só testei, sei que dá pra testar. Se dá pra apertar as dúvidas que ao mesmo tempo dá, hein? Interessante, interessante, meu irmão. Interessante! Quer dizer então que agora é mais fácil fazer isso aqui? Interessante, inter... Eita porra, eita porra! Eita porra! Ai, me matei, me matei, me matei! Joguei mal! Era pra jogar o cara pra trás, eu joguei pra frente! Ai, meu Deus! Que favela! Barilha de favela! Eu trolei muito aqui. Não sei por que... Eu parti na lane, eu fui muito burro, cara. Que burro, cara! Fude a lane toda ali, ó. A merda que eu fiz, caralho. A torre ainda me salvou ali, não me ajudou ainda. Ai, perdi a cataba de graça. Escapa! Only control, escapa! Vai virar lobo, escapa! Usa o que só escapa! Muito bom, cara! Muito bom! Decide logo se apenhor, hein? Para logo com esse mistério. Sai, irmão! Caralho! Nunca enfrentei o God, eu acho, velho. Puta, Mora... Ai, 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 ai! Ah! Ah, não, 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 não! Ah, meu irmão, achei que eu tinha flechado o U.T. dele! Eu não flechei, não! Eu nem vi o U.T. dele me pegando, velho! As orgulhizas sugadas e... Tchututututu! E Krell! Eu nem vi o U.T. dele me pegando, cara! Ah, caralho! Burro Dá zero pra ele, cara Decide logo se aprenho Para logo com esse mistério Eu não sei como é que eu vou fazer Mas já queimou o molde, eu vou de me, Johnny É uma música que eu escuto até hoje Do Dota Que é o do Farma Jungle Não é do Pitman, é do outro cara Não lembro Farma Easy Camp É coisa de frango É assim que os foda vai na Jungle Sem pote Já chegar gritando É assim que os foda vai na Jungle De Doom Eu vou farmar Eu vou farmar Eu vou farmar É da merda isso aqui, cara É da merda isso aqui, cara E o Farma? Ah, Minion Filha da mãe linda Gostosa do caramba, velho Não acredito, cara Esse Minion fez isso Nem acredito, meu irmão Boa, Pyke Pyke Jogou, né? O Pyke desistiu do bichinho lá Amigo dele Do meu amigo Plunk Vai dar uma desistida Do brother dele ali Do nada Decide logo se é a Pen Ou a Arém Pô, tinha uma Lembrei aqui do nada Quem tá falando de Dota Sua habilidade no Dota Ela era O seguinte Pua, pegamos o Dragão Boa Peguei todas as barricadas Isso aqui é muito bom também É... Tinha um boneco lá Que chamava Shen Que ele voltava você pra base Ele soltava o 3 de C Você esperava um tempinho Você voltava pra base Num campeonato, cara O Dendy Que era o melhor do mundo Era o faker do Dota, né? Ele pegou o Pud Que era um cara Que era o Blitz Aí o Shen jogou nele A habilidade de voltar pra base E ele hookou o cara E levou o cara até a base E matou o cara no campeonato Falei, caralho Foi o melhor jogador da minha vida Minha vida Minha vida O Dendy era o melhor jogador Todo mundo, cara Ele simplesmente Ele ficava jogando de Pud No campeonato Ninguém jogava de Pud No campeonato, né? Era main meme Só ele E aí ele... É tipo jogar de Blitz No campeonato, entendeu? É main meme Aí ele jogava de Pud E aí ele hookava o cara Na hora que ele acertava o grab Ele simplesmente Saia da cadeira dele Ia até a cadeira dos caras E... Pausava o jogo Que dava pra pausar, entendeu? Ia até a cadeira dos caras Zoar os caras, mano Tá me surdo, mano O cara desse Faz esse poder Muito bom Ele era muito bom Você tá muito louco Desce de louco Se apenho o arém Para logo Com esse mistério Pegou? Hum... Não pegou Eu não sei Que o effect fazer Mas já queimou Onde eu vou de mim? Nossa! Tava de ult ainda Era muito bom, cara Imagina um cara profissional Imagina um faker fazendo isso, cara Imagina um faker fazendo isso, muito bom Cara, o Jace eu curto ele por quê? Eu posso fazer ele nessa build aqui Que eu tô fazendo Não sei se era a melhor build pra esse jogo, tá? Eu posso fazer ele numa build mais tanque Eu meio que sei Tem muitas versões pro Jace Isso que eu gosto muito dele, entendeu? Você sempre vai poder escolher Coisas melhores pra ele aqui Como fazer Cara, como é que eu vou enfrentar o Urgot? Que bota que será que eu faço Pra enfrentar o Urgot? Será que eu faço essa... Fazer isso aqui Tem muita versão pra ele Isso é muito bom Eu vou de Mid-Junior Ventini Davalanche D'Altos Tinha um personagem também Eu jogava muito de Void, né? No... No... No Dota E uma habilidade do Void Ele tinha uma passiva O Dota tinha muito isso Os campeões têm passivas, né? Ele tinha uma passiva que tipo assim De tantos e tantos tempos De tantas e tantas porcentagens Que ele dava de alto ataque Ele podia stunar o cara Podia Sorte, né? Tipo assim E aí você podia comprar item também Que melhorava isso E tinha um outro personagem Que chamava Troll Que aí ele tinha Essa habilidade do Void Que bufada, saca? Se ele encostasse Não sei, amigo Isso aí não saia do stun Era pra sempre Tu-tu-tu-tu-tu-tu Stun, 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 Stun E era muito legal Eu não gostava muito De jogar com ele Eu não gostava de jogar com o Void A HP do que ele Tá com enfile Muito easy Muito easy, cara O JC agora A de apertar duas vezes Ficou muito fácil Porque você não precisa mirar Não vai pra cima dele direto Não, Pyke Na moral É um God, caralho Tcha-tan Acho mesmo em top laner de dano Então, o Jaycee é isso, cara Ai, trolei O Jaycee é isso, ele não é um top laner de dano Aí que é o ponto que eu acho Você pode fazer dano com ele, mas você pode não fazer Isso é que eu acho legal dele, sacou? É você ter essa escolha De poder fazer o dano e poder não fazer o dano Diferente, por exemplo, se você, sei lá Pegar uma vene, se você pegar uma vene Não, é dano ou é dano, não existe essa opção de Trap style pra cima do Tinha um personagem lá também Que se chamava Magina, cara Esse eu gostava de jogar, cara Ele era... O nome dele já era Anti-Mage, né Todos os lados tinham dois nomes Um nome dele era Anti-Mage e o outro era Magina Aí Nossa Ai, tanquei o mais que dá, cara Não dá pra tankar mais Deu ruim, morreu todo mundo 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 É Deu ruim, cara Deu ruim, cara Deu ruim, cara Pode ir daí Pode ir daí que deu ruim E... Aí ele blincava Era mó bom O Dota tinha mais traps Era muito estratégia Eu gostava do Dota por isso Eu fico conversando com vocês aqui sobre o Dota Me dá mó saudade de jogar Cara, já caiu aquela torre lá Não vou lá não Passar aqui e fazer esse dragão Testes? Nossa, testes era muito bom, cara Cê é doido? Testes era... Nossa Muita gente não dava moral pra ele, cara Eu fazia testes em todas as lendas Adorava jogar de testes Adorava Eu jogava campeonato de testes aqui Na minha cidade Naquela época tinha campeonato de cidades Estranho, sabe? Cara, eu esqueci que eu tô com o Jayce Ah, eu esqueci que eu tô com o Jayce de assassino, cara Eu pulei no meio de quatro caras sozinho De Jayce assassino Esqueci que eu não tô com ele off-tank Eu vi minha vida fazendo assim Ai, meu Deus Que bicho burro Foi mal, time Ainda bem que a galera tá me carregando nessa aqui Ou você die cá ou você tome cá Foi isso aí que eu fiz Não, é porque o Jayce de letalidade ali O jogo é range, né, velho? Não faz isso aí que eu fiz Não liga o martelo e pula nos caras Vamos beat you Porra de ideia de merda Essa que eu tive Você vai descer e eu vou subir, então Pelo menos eu liguei o martelo e pulei Isso, porra Tem Overlord Não, então Overlord já assisti já Assisti alguns episódios É igual eu falei Sei lá, aquela Me perde muito naquela obsessão Que as minas lá do Overlord tem Quando eu mestre, sabe? As paradas que ela faz lá Tipo, ah, você é o melhor Ah Pô Não me pega essa ideia Ah, porra Sai, meu beat, maluco Mundão, o mundão chegou como? Chegou como, mundão? Mostrando Mostrando que tem talento, mundão Eu gostei que esse Pyke Ele é ousado, hein? Pô, a gente quebra essa torre, hein? Ai Tristeza Na minha cabeça Eu sou melhor Na minha cabeça Eu ia dar muito certo, cara Eu falei, cara Eu vou quebrar essa torre Com um hit Na minha cabeça era um hit Aí eu tive que dar dois Aí eu tomei mais um hit da torre Aí o outfit me matou Me estourou Ai, que vontade de quitar Que eu tô Pra que eu fiz o dia de letalidade? Nem tem escudo lá, cara Tem sim, tem dois Por isso que eu fiz letalidade Tá vendo, mano? Porra Que ótimo, cara Jogando mal pra caralho É isso, né? Fica conversando, fiado Fica conversando, fiado Aí na live Sombra Anima Dá nisso Meu Deus do céu Socorro A outra coisa que tinha no Dota Que eu gostava muito Era o TP Nas torres, saca? Meio que Todo mundo podia comprar TP, né? Tipo Podia não Deveria comprar TP Então se alguém fosse destruir Sua torre, cara Às vezes caia cinco caras Na torre Assim Mas o cara Saia fora Então tinha muito Dessas paradas de estratégia Diferenciadas Ai, deu ruim Caraca, esse Malphite Tá me caçando já, hein? Tô sentindo que ele já tá Virando pessoal A porra dele Ele me acerta esse último Tinha me explodido, cara Na moral A sorte é que eu tô de banxi Senão eu já tava morto Tinha me explodido Já virou pessoal Do Malphite aqui Na moral O cara tá Querendo, hein? Nosso futuro será brilhante Olha, amor Tô jogando com ele Quem tá jogando com quem? Meu Deus Me dá uma dica Meu noivo é SCZ Ah, é? Ele tá jogando bem, cara Ele tá me carregando Fala pro seu noivo Que ele tá me carregando Ele não, né? O pai que tá me carregando Mas tô jogando bem Todo mundo tá jogando bem Menos eu aqui nessa partida True S Nossa, fofa Caraca, mas também O que que esses caras Tão fazendo tudo no top, meu irmão? Porra, é essa? Quero escolher o top lane aqui Como a casa Só pode É a casa É a casa Queria tirar aquele ward ali Mas se eu tirar aquele ward Vou tomar um ujo do Malfit Eu já até tô acostumado A tomar um ujo do Malfit Já que eu já Talmatizei já Vou lá na base Vou lá naquele dragão Brigar lá Só se nós for fazer Uma trap nele Ele foi fidado Pelo noob do Shen Foda já é GG esse game Fala a boca, Damon Babaca Você tem que me apoiar, Damon Não ficar me menosprezando Você tá deixando eu triste Ah, não Olha esse moleque, velho Ah, não É da live Esse moleque é da live Só pode Tomar no cu, porra Moleque babaca do caralho Morre, 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 morre Quentei, 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 quentei Quentei, quentei, quentei Quentei, irmão Jogo mal demais agora, meu irmão Eu flechei Não precisava flechar Eu flechei Aí eu tive que voltar Perdi negócio Perdi flash Não tinha volta Voltei de novo Acabei morrendo Burrice Achei que nós tava ganhando Nós tava perdendo Ah Ah, vou prestar atenção aqui no jogo, tá Pra gente tentar ganhar jogo aqui Prestar atenção ali no jogo Pra ver se a gente ganha Vou esquecer o chat um pouquinho aí, guys Depois eu leio tudo Dá atenção aqui Pra ver se dá pra virar, hein Tem uma bota Uma braça É dois ring, Regen Quanto eu tô de gold Comparado com os caras Tô com 10k Ahn O mundo tá bem fraco Tá, beleza Tem jogo Tem jogo ainda Tem jogo ainda Esse mundo vai ficar fidado já já Ele tá fraco Só por isso Mas tem jogo ainda Ainda tem jogo Ainda tem jogo, guys Confia Havia um creeps Catapulta E um mago Não compra essa briga aí agora, não Calma Quando dei Quanto mais Imagina Tava do... Vamos pokear Vamos pokear Vamos trabalhar com poke aqui Um pouquinho Eu pokei o banho ainda Dei Dagonkinson nele Pra ele virar sapo Mas ele briga de novo Vou resetar aqui Pegar minha Anti-escudo E vou jogar com um time Que eu vou jogar no poke No poke do Jace Cara, será que eu jogo um desse aqui? E continuo forçando Ou eu vou vir pra cá? Acho que eu vou vir pra cá Escapa Only control Escapa Vai virar lobo Eu não quero descer, cara Porque eu não tô com teleporte Mas eu posso comprar Mas eu tô muito fraco pra trocar agora Tá O problema é que não tem ninguém no mapa, cara Tá, dois no mid Beleza Morrer eu não vou morrer aqui, cara Mas... A briga vai ser lá embaixo Quantos dragões nós temos? Ah, nós temos três dragões, cara Beleza Tem gente que deixa a gente ganhar esse jogo Tranquilo, cara Tem gente que jogar de boa Jogar com o tempo Perfeito Boa Andrei, bike Já te curei Boa Puxar Nice Nice Linda Boa Linda Calma Vamos com calma Vamos com calma Joga no tempo Joga no tempo Beleza Boa Vamos fazer o dragão agora Com vantagem Vamos fazer esse dragão aqui Nossa senhora Que loucura aquela ali Que o bike O bike entrou no meio da barada Na moral Termina esse dragão Boa Nice Tá nice Tá nice Tá nice Tá fino Dá pra ganhar ainda Vamos de boa Vamos de boa Vamos jogar na Na moralzinha Na moralzinha Na moralzinha Na moralzinha Olha lá Já tô batendo Já tô do dodói Já tá do dodói Meus hits já tá do dodói Já Meus hits já tão dando lá Um espirocópio nos cara Tô deixando eles doidão já E aí esse mundão Vai tankar pra nós Se esse mundão estiver Tancando GG demais Boa Linda, linda, linda Garabamba aqui Boa Ataquem o barão Não, 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 não Matei ainda Tá bom Cara, não vou conseguir se passar Não sei se é uma boa, cara Não sei se é uma boa, cara Não sei se é uma boa Beleza Reseta, pegar meu item e vamos Tô, tô batendo já Do dodói, tá? Tô fazendo ficar do dodói já Tô te falando Agora eu vou meter Essa trem aqui Já era Se eu ganhar esse jogo, chat Eu vou achar que a culpa é sua Vem, chat Foi só pra prestar atenção no chat E o jogo virou A culpa é sua Não é porque eu joguei 1 barra 5, não A culpa é do chat Ah, tá Boa Boa Consegui dar um hit não Nos caras ali Já ficaram em choque já Faz isso aqui Toma Nossa Tô arrebentando o Malfe já Até o Malfe tá tomando, filho Faz Malfe e AP aí Faz Olha lá Se não estourar a luta, filho Eu faço estrago Cada pouco que me ouvi O cara fica em choque Já A luta não ia estourar A gente ficou no poke, filho O negócio é esse Vixe Maria Errou em mim Errou em mim Toma Ai Trolei Não vi a Tristana, você acredita? Meu irmão Não vi a Tristana Achei que tava só o Got embaixo Falei Tá tranquilo Muitas pessoas matam inimigos Eu vou matar ela, Pike Eu vou matar ela, Pike Eu vou matar ela, Pike O quê? Oxi Oxi, o que que aconteceu ali? O Pike matava Nossa Matou, pô Eu trolei, cara, ali Não vi a Tristana Não vi a Tristana do meu lado Tô mirando lá em cima Tá Diamante 2 Exatamente Esquece Não tá Jackson Estão pulando os caras Matar a Tristana, GG Pois é, mas aí foi burrice minha ali Que eu não vi, velho Meio tarde pra coletora Culpa sua por não ter um cérebro Pra focar no local onde Mute funcionar Meu cérebro é bugado, pô Só funciona em nenhum lado Só De novo Se a gente lutar mais lento A gente ganha Porque não tá perto da base dos caras Eles vão poder voltar Mas eu preciso subir Vocês vão precisar me dar um tempo Pra me subir Arrumar essa wave aqui, ó Pronto, beleza Descer pro dragão Mas agora a gente tem que jogar No meu tempo, cara Se não jogar no meu tempo aqui Lascou Precisa jogar no meu tempo Os meus Poker aqui Pra gente jogar no meu Spook No meu Spook Se não dá, não Toma Vai batendo, vai batendo Vai batendo esperando É isso, é isso Joga pra trás, joga pra trás Boa, Fokorgoth Boa, linda Ó, ó, que eu mato Beleza, nice Tem jogo, tem jogo, tem jogo GG, GG, cara GG, cara Só dá GG, cara O que vocês tão fazendo dragão, cara? Tô trolando Matou todo mundo, porra É isso, chat? Vocês acharam que eu ia perder Vocês acharam que ia ficar negativo Vocês acharam que eu ia entregar o jogo Vocês acharam que é difícil subir de elo Nessa porra É difícil subir de elo? Ah, moleque Tô trolando, porra Tô trolando Fala com bola Fala dele Fala dele Obrigado É nóis Deu boa, deu boa, deu boa, deu boa Tô trolando Fala Fala Tô trolando